Ei, vai ser bem legal, você vai querer gritar, Blippi! Ei, sou eu, Blippi! Veja, eu trouxe alguns dinossauros! Olha só quantos dinossauros! Uau! Eu acho que devemos cantar e dançar! A música dos dinossauros! E quando voltarmos? Vamos ver mais de perto os dinossauros! E os nomes de cada um! Uau, isso vai ser muito divertido! Muito tempo atrás, no planeta Terra Antes de existirmos, outros animais dominavam nosso mundo E vamos cantar pra eles! Dinossauros, dinossauros, eu adoro dinossauros Dinossauros, dinossauros, dinossauros Como uma balinha Triceratops tinham três chifres na cabeça E usavam eles pra se defender Os brachiosauros tinham os pescoços bem compridos E as cabeças lá na ponta eram bem pequenininhas E pterodáctilos voavam lá no céu E suas asas eram muito grandes E quando eles pousavam no chão Eram muito, muito altos Como as girafas Dinossauros, dinossauros Eu adoro dinossauros Raptors eram espertos e velozes E como lobos eles caçavam em bandos Elasmosauros eram os reis do oceano E nadavam lá no fundo do mar Anquilosauros tinham cauda em forma de martelo E o seu corpo duro como um tanque Espinossauros tinham pontas em suas costas E muito parecidos com os crocodilos Oh, veja o tiranossauro Rex O rei dos dinossauros Andando em suas grandes patas traseiras Faziam um barulhão Eles eram enormes e só comiam carne Com seus dentes grandes e afiados Mas tinham braços bem pequenos Que ficavam pendurados em seus grandes corpos Dinossauros Dinossauros, dinossauros Eu adoro dinossauros Dinossauros, dinossauros Dinossauros da pré-história A música dos dinossauros É muito legal E olha os meus dinossauros de brinquedo Sim, são meus dinossauros de borracha E eu gosto muito deles Gosto muito mesmo porque Neste conjunto temos um brachiosauro Como na música Sim, este aqui com o pescoção Uou, como uma girafa Mas ainda maior Uau E também um triceratops Veja só isso Ele tem três chifres aqui em cima Um, dois, três E este é o estegossauro Sim, veja as pontas aqui nas costas Uou Estegossauro Uou Eu adoro estegossauros Ele fazia assim Uau 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 Sim, este é o estegossauro Brachiosauro, estegossauro, triceratops E mais estes dois Sim, este pequeno aqui Hum Não era tão pequeno na vida real É o Velociraptor Olha, Velociraptor Ele também estava na música dos dinossauros E... O rei e a rainha de todos os dinossauros Uau O tiranossauro Rex Sim, também conhecido como T-Rex É um dinossauro incrível Todos os dinossauros são incríveis E estavam na música dos dinossauros do Bleep Se suas crianças gostarem de dinossauros E quiserem estes brinquedos iguais a estes aqui E são os melhores que eu encontrei Porque são bem grandes Tem um link na descrição do vídeo É só conferir E isso vai me ajudar Porque é uma parceria com o canal Bom Até a próxima T-Rex Certo? Tchauzinho Bleep Bleep Venham todos ver É hora de aprender Bleep Bleep Vai ser bem legal Você vai querer gritar Bleep Bleep Vai ser bem legal Você vai querer gritar Bleep Olá Uau Uau Vem aqui bolinhas Uau Olha só essas bolinhas coloridas Uau E sabe o que mais é colorido? Sim Este barquinho azul e amarelo Estes barcos são movidos pelo vento E eu assoprei para fazer vento Olha Isso é muito legal E veja Eu tenho outro barquinho Este aqui tem as cores vermelho E amarelo Ok Uau Está vendo ali no fundo? Tem alguns ovos debaixo da água Os barquinhos e as bolinhas flutuam na água Mas Olha ali no fundo Você está vendo? Tem um ovo verde Um amarelo Um laranja E um roxo Acho que devemos ir lá no fundo E pegar os ovos coloridos Ok E vamos pedir ajuda a este amiguinho aqui Ok Vamos lá Isso Ok Vamos mergulhar até o fundo Lá vai ele Ui Ele não conseguiu prender a respiração Certo Vamos tentar de novo E pegar o ovo verde Ok Sim Veja Ele pegou o ovo verde Uau Ok Ok Ovo verde Certo Agora Vamos pegar o ovo amarelo Pronto Certo Lá vou eu Vou pular de cima do barco Sim Uhul Veja Pegamos o ovo amarelo Uau Muito bem Certo Faltam dois ovos Bom Vou puxar a manga mais para cima Estava molhando um pouco Certo Mais dois ovos Lá vamos nós Vamos lá Prenda a respiração Prenda a respiração Certo Certo Lá vamos nós Sim! Veja, pegamos um ovo cor de laranja Sim! Certo? Só falta um ovo Uau! O último ovo E é o ovo roxo Isso vai ser incrível Certo? Trabalhador da construção Está pronto? Estou pronto! Certo? Lá vamos nós Prenda a respiração Uau! É isso aí! Conseguimos! Veja! É o ovo roxo Uau! Foi muito divertido Resgatar os ovos Do fundo da água Uau! E veja Os barquinhos E as bolinhas coloridas Oh não! Os barcos estão afundando Ok, eu vou resgatá-los Certo? Ok Oh, veja! Uau! Eu tenho uma redinha Assim será mais fácil Pegar todas as bolinhas Flutuando na água Pronto? Tchutchutchu! Amarelo Uhul! Laranja Sim Rosa Roxo Uau! Eu peguei quatro De uma vez Vermelho e rosa Azul E verde Mais quatro Vermelho e azul Verde e rosa Verde Laranja Três Laranja e azul Rosa E por último Roxo Blippi Blippi Venham todos ver É hora de aprender Blippi Blippi Vai ser bem legal Você vai querer gritar Blippi Eu vou colocar o meu rosto na água E você poderá ver Como eu fico debaixo da água Blippi 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 Vai ser bem legal Você vai querer gritar Blippi Blippi Não faz nada Eu vou tirar os meus tênis E eu estou fazendo isso Uau! Porque é muito gostoso Pisar na areia descalço Uau! Ok Agora o outro tênis Sim Ok Eu vou deixar meus tênis aqui E Pegar minhas sacolas E vamos brincar na areia Eu não vejo a hora De mostrar a você Todos os brinquedos Que eu trouxe Será que esse é um bom lugar? Acho que sim Ok Veja Como eu disse É muito gostoso Ficar descalço Ok Eu trouxe Uma sacola Duas sacolas E Três sacolas Ok Vamos ver o que temos aqui Ok Na primeira sacola Tem Um brinquedo azul E verde Vamos brincar com ele Daqui a pouquinho E aqui Uau! Tem muitos outros brinquedos aqui Como esta pá E Um regador Olha um barquinho E Outros brinquedos coloridos Ok Certo Vamos ver o que tem Na sacola número 2 Uau! A sacola número 2 tem Um caminhão de areia Uau! Este caminhãozinho aqui é vermelho Amarelo E laranja Ok Vamos colocar areia Aqui dentro depois Bem assim Bem assim Só que muito mais Ok E Muitos outros brinquedos Um vermelho E Um rosa E um rosa bem pequenininho Veja Uau! Que legal Uma pazinha Olha esta pazinha laranja Ok E na última sacola tem Não vejo a hora de saber o que tem aqui Nesta sacola tem Uau! Um avião Uau! E Um balde amarelo Com uma pá vermelha E outros brinquedos Ok Ok Acho que eu vou pegar o caminhão de areia Vem comigo Vem Vem Ok Vamos deixar o caminhãozinho bem aqui Ok Eu preciso de uma pá Vem Ok Vamos usar a pá maior Ou Esta pazinha Laranja Hum Vamos usar a cor de laranja Porque é a cor dos meus suspensórios E da minha gravata Venha É muito gostoso colocar as mãos na areia Olhe mais de perto Uau! Uau! Minhas mãos e meus pés É muito gostoso Uau! Ok Agora vamos Colocar areia na caçamba do caminhão Viu? 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 Vamos contar juntos Esvaziando primeiro Uma Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Mais uma Onze Sim Saca só Está bem pesado Uau! Olha só isso Ok Vamos esvaziá-los juntos Pronto? Vamos até ali Oh! Que tal aqui? Ok Bem aqui Pronto? Sim Isso foi incrível Vamos pegar outros brinquedos Vamos ali Ok Olha quantos brinquedos Vamos ver o que Uau! Saca só isso Uau! Como eu disse antes Este brinquedo é Azul E verde Ok Vamos ver Oh! Veja Acho que isso vai aqui em cima E nós jogamos areia aqui Venha Vamos colocar ele Aqui onde estava Nossa pazinha Ok Ok Você já vai ver Como isso funciona Mas Antes eu vou Pegar aquela A grande Ok Lembra dela? Sim Ok Vem comigo Ok Este fica aqui Abra um caminho Brinquedos A pá está passando Aqui estão as nossas sacolas Ok Juntando tudo Ok Certo Agora eu estou com a pá Ok Vamos Pegar a Areia Assim Saca só Uau! Uau! Quer ver de novo? Uau! Ok Vamos colocar a areia aqui E aí você vai ver como ele funciona Pronto? Uau! Uau! Você viu isso? Mais uma vez Oh Uma balançadinha Vamos É só descer É melhor usarmos a areia mais seca Ok Agora sim Uau! Você viu como ele gira rápido? Agora eu vou pegar um baldinho E encher com água E vamos fazer isso de novo com água Vamos Oh veja Chegamos até a água Mas eu não trouxe minha roupa de banho Então eu vou enrolar minhas calças Para que não fiquem molhadas É só subir até os joelhos Bem assim Ok Ok Agora outra perna Ok Estou pronto para pegar a água Vamos Uau! Prepare-se para a onda E eu vou pegar a água Uau! Lá vem uma grande Eu peguei a água Olha Uau! Viu? Ui! Não vamos desperdiçar Precisamos jogar no brinquedo Vem Ok Agora que temos um balde cheio de água Eu quero saber o que acontece se colocarmos água aqui Ok Lembra como girou rápido? Quando colocamos areia? Sim Vamos ver se colocarmos a água que pegamos do oceano aqui dentro Vai girar também Sim Está bom? Você está vendo bem? É? Ok Lá vamos nós Uau! Está funcionando? Ok Vamos consertar este aqui Pronto? Ok Vamos lá Sim Sim Está funcionando? Uau! Foi muito divertido brincar aqui na areia com você Bom Se você quiser assistir aos meus outros vídeos Você já sabe o que fazer Yup É só procurar pelo meu nome Você sabe como soletrar o meu nome? Sim Vamos soletrar juntos Pronto? P-L-I P-P-I Blippi! Sim! É o meu nome! É isso aí! Até mais! Tchauzinho! Blippi! 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 Venham todos ver É hora de aprender Blippi! Blippi! Vai ser bem legal Você vai querer gritar Blippi! 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 Vai ser bem legal Você vai querer gritar Blippi! 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 Hey! Sou eu, Blippi! E hoje nós estamos no Fantastic Playtorium No Shopping Alderwood Em Linwood, Washington Vamos lá! Divirta-se! Divirta-se! Hey! Ok! Antes de brincar Eu preciso tirar os meus tênis Ok? Um tênis Hey! Veja meu tênis Dois tênis Um Dois Certo? Vamos lá! Hey! Toca aqui! Ok! Vamos! O que é isso aqui? Uau! Você me mostra como fazer? Ela vai descer o escorregador Uau! Bom trabalho! Hey! Uau! Uau! Ok! É a sua vez! Pode ir! Uau! Ui! Sua vez! Certo? É a minha vez! Uau! Uau! Tem muita coisa legal para ver e fazer aqui! Uau! Uau! O que é isso? Uau! Dá pra gente olhar aqui dentro! Uau! Hey! A visão é um dos nossos cinco sentidos! Está vendo meus olhos? Sim! Uau! Veja! Uau! Eu posso ver! Uau! Eu posso ver! Sim! Claro! O que você vê? Você coloca nos olhos? Uau! Demais! Libi! Libi! Olha isso aqui! Saca só! Eu vou colocar esses óculos no meu rosto! Veja! Posso colocar? Sim! Viu? Os óculos ajudam algumas pessoas a enxergarem! Ok? Que divertido! Eu quero mexer no botão! Uau! Vamos brincar mais e aprender mais sobre nossos cinco sentidos? Uau! Uau! Você viu isso? Eu atirei estas bolas com essa arma laranja e azul! Uau! Uau! Olha aquilo! Uau! O que será que acontece quando eu aperto este botão? Uau! Veja! O ar sai daqui de baixo e faz as bolinhas flutuarem no ar! Isso é incrível! Uau! O que é isso? Veja! É uma meia laranja! Meias, às vezes, cheiram mal! E às vezes elas cheiram bem! Se você lavar direitinho, é claro! Vamos cheirar essa meia! Uuuh! 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 Iuuh! Acho que alguém acabou de tirar aquela meia! Ei! Eu tive uma ideia! Talvez se usarmos este purificador de ar, aqui vai ficar... cheirosinho! Tão cheiroso! Eu adoro sentir do olfato! Porque o dia fica mais gostoso! Mesmo se você fechar os olhos! Que cheiro é esse? Oh! É cheiro de flor! E que cheiro é esse? Ah! Sim! É cheiro de comida! Certo! Vamos brincar mais um pouco! Uuuh! 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 Aquela bola é bem legal! Oh, hey! Veja só isso! É uma caixinha de suco! Hum! Hum! Eu adoro suco! E veja! Também temos frutas! Vamos abrir! Certo? Hum! Muito gostoso! Hey! Você já se perguntou por que algumas coisas são tão gostosas e outras não são? É porque nós temos o paladar para sentir o sabor das coisas. E esse é outro dos nossos cinco sentidos. Eu adoro o sabor de algumas coisas, como suco! E frutas saudáveis! Haha! Certo! Vamos brincar mais! Venha! Haha! Vamos! Uuuh! Oh, certo! Eu tenho que me equilibrar! Uuuh! Eu estou segurando aqui com minhas mãos, para me equilibrar melhor! Uuuh! 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 O que é isso? Uuuh! É um bichinho de pelúcia! Uuuh! É tão macio! Hey! Quando eu encosto no bichinho, eu uso um dos meus sentidos. Sim! É o sentido tato! Quando você encosta em alguma coisa... Ah! 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 Tão macio! Haha! Hum! O que é isso? Eu não sei o que é, mas... São das minhas cores favoritas! Haha! Aqui temos... Uma bola laranja... E... Uma bola azul! Elas fazem cócegas no meu rosto! Uuuh! Legal! Vamos brincar mais um pouco! Uuuh! O que é isso? Olha! É um slime azul! Uuuh! Uhu! Uau! 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 Hihihi! Oh! Isso é só isso! Uau! Hahaha! É tão escorregadio... Quando eu seguro ele com as minhas mãos! Sim! Lembra? O tato é um dos nossos cinco sentidos! Nós usamos as mãos para tocar e sentir as coisas! Como eu fiz com o slime! Uau! 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 Hahaha! Hahaha! Está vendo meus dedos passando pelo slime? Iuuh! Hahaha! Parece tão... Esquisito! Hahaha! Ahu! Ok, vamos nos livrar disso! Certo? Agora, podemos brincar mais! Pronto, vamos! Venha! Saca só isso! Venha! É uma bola rosa com pontas! Você ouviu isso? Ela fez um barulho! E falando em barulho? Veja! Eu peguei três coisas! E rei! Quando você ouve um barulho, você usa suas orelhas? Sim! E esse é um dos nossos sentidos! É a nossa audição! Escute! Sim! Eu ouvi a campainha! E um apito! Escute! E um instrumento musical! Escute só! Certo? Agora, vamos! Vamos pensar! Que música eu posso tocar? Já sei! A música da escavadeira! Sou uma escavadeira! Escavadeira! Adeus sujeira! Sou uma escavadeira! Eu tenho um grande braço e uma grande cabine Eu começo a cavar e já já eu termino Eu separo a sujeira Sou uma escavadeira! Eu tenho grandes dentes e não paro de cavar Procurando no chão sem saber o que encontrar Eu sou como uma topeira! Sou uma escavadeira! Sabe como é? Eu não tenho pé! Não tem pé! Como você se move? Eu uso esteiras Pra ir aonde eu quiser Sou uma escavadeira Escavadeira Adeus sujeira Sou uma escavadeira Ei! É hora de me dar uma escavadeira Eu vou ensinar você! Tudo o que você precisa fazer É usar o seu braço Como o braço da escavadeira E começar a cavar Eu tenho um lugar pro motorista que se chama cabine Onde ele me controla pra cavar e pegar Eu sou como uma topeira Eu sou como uma topeira Sou uma escavadeira Oh, vamos lá Eu trabalho sem parar Você nunca dorme? Sem tempo pra dormir Sem tempo pra brincar Sou uma escavadeira Escavadeira Adeus sujeira Sou uma escavadeira Eu adoro ouvir músicas legais Certo? Vamos brincar mais um pouco E vamos ouvir outras coisas enquanto brincamos Venha! Uou! 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 Você consegue subir? Ok! Uou! Bom trabalho! Uou! 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 O que é isso? Veja! Uou! Uma grande bola com pontas! Uou! 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 Viu esta bola? Ela é bem grande E tem umas pontas nela Vamos ver as cores A cor verde A cor amarela Cuidado! Uou! 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 Veja! Dá pra girar! Certo! Você quer sentar aqui? Quer sentar? Certo! Aqui vamos nós! Uou! 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 Isso! Bom trabalho! Ok! Agora senta assim! De frente! Segure firme! Segure! Uou! Ui! Uou! Hahaha! Legal! Você conseguiu! Hahaha! Uou! Uou! Veja só isso! Você consegue subir? Uou! 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 Uii! Uou! Ok! Eu vou voltar por aqui! Este é o mais alto! Você sabe que cor é essa? Sim! É amarelo! É amarelo! Vamos! Cuidado com isso! Onde nós vamos? Mostre o caminho! Vamos! Uou! É uma cama elástica! Certo? Subindo na cama elástica! Certo? Subindo na cama elástica! Veja como eles pulam na cama elástica! Uou! 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 Isso é muito divertido! Venha! Vamos por aqui! Oh, o que é isso? É um macaco? Ok! Ok, vamos! Ok, certo! Vamos no escorregador! Tchauzinho! Ok, é a minha vez! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Whee! Oh, 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 oh! Sobre os 5 sentidos com você! Paladar, olfato, visão, audição e dato! Certo! Muito obrigado ao Fantastic Playtorium, onde é sempre divertido para crianças, que nos ajudou com este vídeo! Bom, chegamos ao final deste vídeo, mas se você quiser ver mais vídeos, tudo o que você precisa fazer é procurar pelo meu nome! Você quer soletrar o meu nome comigo? B-L-I-P-P-I! Plippi! Parabéns! Até mais! Tchauzinho! Para todos ver, é hora de aprender! Plippi! Plippi! Vai ser bem legal, você vai querer gritar! Plippi! Vai ser bem legal, você vai querer gritar! Plippi! Oh! Oh! Ei! Sou eu, Plippi! E agora não é hora de dormir? Porque o verão está chegando! Sim! Sabe aquela época do ano que faz muito, muito calor? Está tão calor! Sim! E a estação depois do verão é o outono! Sim! Quando as folhas começam a ficar cor de laranja e vermelhas! É uma linda época do ano! Ei! E você sabe qual festa está chegando? Sim! Vejamos! Uma delas é o Halloween! Sim! Eu adoro Halloween! É uma festa muito, muito divertida! É legal porque as crianças pedem doces ou travessuras! Sim! E ganhamos muitos doces! E colocamos decoração nas casas! Isso é bem legal! E podemos decidir o que vestir no Halloween! Qual fantasia você vai usar no Halloween este ano? Yeah! Eu estou muito animado! Oh, rei! Está vendo como aquela casa não tem nenhuma decoração para o Halloween? Acho que você e eu deveríamos decorar aquela casa! Haha! Uau! Saca só isso! Um balde cheio de decorações para o Halloween! Haha! Certo! Vamos ver o que temos aqui! Uau! Certo! Vamos colocar isso bem aqui! Ei! A primeira coisa que eu estou vendo aqui são as abóboras! Sim! Estas abóboras são redondas! Uau! Veja só estas duas! Uau! E tem mais duas aqui! Ei! Elas têm rostos desenhados nelas! Esta aqui parece... Hum... Assustada? Uau! Uau! Ok! Esta aqui... Parece triste! Hum! 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 Certo! E esta aqui como está? Feliz! Haha! E esta abóbora... Parece com raiva! Hum! 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 Ok! Acho que podemos colocar as abóboras na frente da casa! Uhul! Uau! Eu tive uma ideia! Por que não colocamos a abóbora feliz aqui? Sim! Olá, abóbora feliz! Haha! E aqui do outro lado? Podemos colocar... Vamos ver... Que tal o oposto de feliz? Que é... Triste! Hum! 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 Certo! Ainda temos duas abóboras aqui! Vamos colocar... A abóbora com raiva? Hum! Bem aqui... Isso! E podemos... Colocar a assustada... Uau! Ou surpresa... Bem aqui! Prontinho! Fique paradinha aí! Haha! Certo! Vamos ver as outras decorações que temos ali! Uau! Certo! Temos muitas outras coisas aqui! Certo! Vamos ver! Temos um papel higiênico... Alguns cones... Uma corrente... Uau! Veja! Que animal é esse? Oh! Sim! É um rato! Uau! E que outro animal é este? Espere um pouco! Isso não é um animal! É um inseto gigante! E... Parece com uma aranha! Uh! Ok! São de mentirinha! Mas vamos colocá-los ali na entrada! Certo! Acho que encontrei o lugar perfeito para eles! Vamos colocar aqui no corremão! Bem aqui! Hahaha! O rato pode ficar aí! E a nossa aranha gigante... Pode ficar bem aqui! Haha! Perfeito! Hahaha! O que mais nós temos aqui? Ei! Lembra do papel higiênico? Eu sei o que podemos fazer com isso! Vamos colocar em volta da árvore! Como um fantasma ou um múmia talvez! Isso vai ser muito legal! Certo! Vamos fazer assim! Perfeito! O que você achou? Eu achei que ficou bem legal! Certo! Vamos ver o que mais temos ali! Tem muitas outras coisas aqui! Uau! Veja outra abóbora! Acho que podemos... Colocar ela de pé! Sim! Viu? Bem assim! Legal! Venha! Vamos colocar ela bem aqui! Que tal assim? É a abóbora! Está crescendo no meio... Haha! Das plantas! Uau! Haha! Sim! Ela está de volta ao lar! Haha! Uau! Acho que você já viu o que temos aqui! Uau! É preta e vermelha! Uau! É uma aranha gigante e assustadora! Uau! Certo! Vamos achar um lugar perfeito para ela! Esta é uma decoração muito legal! Uau! Achei o lugar perfeito! Sim! Veja! Está pendurada! Assim como as aranhas se penduram pelas teias! Uau! Ui! Hahaha! As aranhas espalham suas teias entre os galhos, árvores, arbustos e outras plantas! E assim a teia fica toda aberta! E os insetos, como moscas, acabam voando até a teia! E assim ela fica presa e a aranha consegue algo para comer! Uau! Hahaha! Temos muitas outras decorações aqui! Eu adoro Halloween! Haha! Eu achei legal porque um monte de coisas aqui é da mesma cor! Sim! A mesma cor em vários objetos! É a cor oficial do Halloween! São duas na verdade! Preto é uma! Mas você está vendo a cor de tudo isso? Sim! É uma das minhas duas cores favoritas! Ah! Hahaha! Sim! É a cor laranja! Ok! Temos alguns cones laranjas aqui! Mas espere um pouco! O que eu posso fazer com os cones laranjas? Não faz o estilo do Halloween? Ei! Mas se formos criativos... Venha! Vamos até ali! Se formos criativos... Podemos criar uma coisa que chama milho doce! Sim! Milho doce é um docinho bem gostoso! Mas que não devemos comer muito! Mas... Haha! É um doce para o Halloween! E agora eu vou usar um... Spray de tinta! Que só os adultos podem usar, está bem? E eu estou em um espaço aberto! Porque não podemos respirar isso! Mas enfim... Lá vou eu! Perfeito! Certo! Agora os cones estão laranja e amarelo! Mas milho doce é, como você pode ver... Branco, laranja e amarelo! Então eu preciso pintar o topo de branco! O que você achou? Haha! Eu achei que ficou ótimo! Haha! Certo! Vamos colocar os dois ali! Ok! Um milho doce pode... Ficar aqui! Perfeito! E vamos colocar o outro milho doce bem aqui! Perfeito! Haha! Ficou muito legal! Haha! Uau! Oh! Uau! Ei! Lembra quando estávamos falando sobre aranhas e teias? É! Isso aqui são teias de aranha! Também de mentirinha! E acho que podemos espalhar ali na casa! Haha! E fingir que somos aranhas espalhando suas teias! Haha! Vamos lá! Veja! Haha! Haha! Parece que fiquei preso na teia da aranha! Haha! Ok! Vou deixar isso bem aqui! Ficou muito legal! Haha! Nós estamos fazendo um ótimo trabalho! Ok! Acho que já estamos quase acabando! Haha! Saca só isso! Haha! Algumas decorações do Halloween são assustadoras! Como esta corrente! Como esta corrente! Ok! Vamos usar mesmo assim! Certo! Vamos lá! Que tal enrolarmos ela aqui? É! Não ficou muito assustador! É apenas uma corrente! Perfeito! Perfeito! Haha! Prontinho! Ficou bem legal! Você já saiu para pedir doces ou travessuras? Sim! É muito legal! Eu adoro dizer doce ou travessura! Haha! Ok! Parece que temos muitas pequenas abóboras! Sim! Além daquelas que já colocamos ali! Foi a nossa primeira decoração! Lembra daquelas quatro que eu te mostrei? Sim! E podemos colocar estas pequenas na varanda! Oh! Certo! São muitas abóboras pequenininhas! Hahaha! 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 Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Tem mais uma aqui Dez Uou! Saca só isso! Prunze! Hahaha! Vamos deixar isso bem aqui! Uhul! Oh! Oh! Agora eu fiquei triste! É a nossa última decoração! Oh! Eu me diverti muito decorando a casa com vocês! Certo! Mas ainda não acabamos! Vamos colocar a nossa última decoração! Haha! E eu sei o lugar perfeito! Uou! Haha! Está tudo embaraçado! Oh! Ei! Agora sim! Às vezes as coisas ficam complicadas, assim como na nossa vida! Mas se continuarmos tentando, nós conseguimos! Sim! Certo! Vamos lá! Uou! Ficou perfeito! Uou! Nós fizemos um ótimo trabalho aqui! Hahaha! Eu adoro o Halloween! É uma festa muito legal! Eu adoro pedir doces ou travessuras e adoro decorar a casa para o Halloween! Você vai decorar a sua casa este ano? Legal! Bom! Eu me diverti muito com você, mas acho que eu tenho que ir! Ei! Se você quiser assistir a outros vídeos meus, tudo que você precisa fazer é pesquisar pelo meu nome! Você quer soletrar meu nome comigo? P-L-I-P-P-I Blippi! É isso aí! Certo? Até mais! Tchauzinho! Blippi! Blippi! Venham todos ver! É hora de aprender! Blippi! Blippi! Vai ser bem legal! Você vai querer gritar! Blippi! Blippi!